Fala pessoal, Capaceca por aqui, região Patagônia, Newquém é su destino, oxi, Newquém não é pro outro lado, enfim, é uma coisa bem importante que eu tenho que mostrar pra vocês, eu não poderia deixar de gravar, começar a gravar o próximo vídeo aqui, vocês já estão seguindo os vídeos anteriores, ó, lá vai o caminhão que eu falei que talvez ia pro Chile, ó, tá vendo? E ele não tá indo pro Chile pelo jeito, tá? Olha aqui, Villa La Angostura, à direita, São Los Andes, 180, La Angostura, 62 à direita, às vezes eu me perco um pouco, galera, não me levem a mal, tá? Eu tento fazer o melhor aí, o cara tem que ficar atento, né? Gendarmeria aí do lado, provavelmente eu vou começar a parar, tá? Mas voltando ao assunto, galera, quem vai reto vai pra Bariloche, tá? Bariloche, 20 quilômetros, ah, mas nós vamos ter que ir pra lá quando voltar, ah, de todo jeito, ó, bem-vindos, Villa La Angostura, é Angostura, galera, eu tava lendo Angostadora, é Angostura. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Faz ao vivo aí, né, galera? Faz ao vivo, ó. Não edita o zero, vai tudo do jeito que é, olha aí, ó. Tão vendo? Vou dar um pause aqui, galera, que aqui tem uma subidinha e já continuemos o vídeo aí, tá bom? E aí, galera? Continuando o vídeo pra vocês? Do lado esquerdo aqui só tem um barranco aí, não tem nada dentro. Muito bonito pra mostrar. Pega essa imagem, galera, o que que é isso? É bonito demais, né? Um dia bonito hoje, não tá frio. Quer dizer, frio tá, né, mas... Mas não, frio daquele jeito, né, que eu ia... Que eu tava me preparando. Aqui não congela a diesel nessa temperatura aqui, não, viu? Que não congela a diesel nessa temperatura. Mas tá friozinho, mas não... Não tanto assim, sabe? Eu quero ver como é que vai tá lá pra frente. Quero só ver. Isso aqui é conteúdo em primeira mão, né, galera? Vocês... Dessa forma aqui, não sei se tem alguém que faz. Eu acho que não, sinceramente, eu acho que não. Tá? Tô bolando uma ideia aí, fazer um conteúdo especial pra membros. E... Tem que fazer um negócio bem top, hein? Eu tava pensando em... Fazer... Mostrando os lugares bem de perto. Os restaurantes, as comidas. Fazer um negócio assim, ó. Top mesmo, que vale a pena. Tá bom? Tô bolando um negócio aqui. Tô bolando umas ideias aí. Aos poucos... O cara vai pensando aí. Sempre buscar evoluir, né, galera? Sempre buscar evoluir. Tá bom, meus amigos? Vou dar um pause aí. Vou continuar o vídeo só pra vocês verem esse caminhão aqui, ó. Tamo nos Estados Unidos agora. E aí, galera? Resolvi continuar o vídeo aqui agora, já? Porque eu tenho uma leve impressão que vai dar pra ver a montanha bem que nem eu imaginei aqui. Exatamente. Exatamente. Aqui é mais alta, né? Olha que bacana, pessoal. Vocês não têm... Ideia... De como é satisfatório pra mim... É... Ir mostrando isso aqui pra vocês, assim, ó. Conteúdo, primeira mão. Eu faço... Com muito carinho isso aqui. E de verdade, pessoal, dá uma força aí no canal. Compartilha, encaminha pra todo mundo. Se inscreve, deixa seu like. Que o YouTube entenda que vocês estão gostando. E eu também. E... Fazendo o nosso canal crescer, né? Caramba, lá é a cidade, gente. Lá é a cidade, Mariloche. Vocês estão vendo? Dá uma olhadinha pra baixo ali da montanha. No pé da montanha? Ah, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que ir lá. De novo, galera. Convito especial aqui pra minha esposa, ó. Patroa. Minha patroa querida aí. Tu vai vir junto na próxima vez. Tem que a gente ficar hospedado no hotel aí. Vamos fazer um negócio bem bacana. Nossa lua de mel, né? Minha companheira aí. Sempre me aturando. Me aturando. Já há quase quatro anos. Quase cinco, seis. Tem que falar mais que o cara às vezes não lembra certo, né? É não, mas... 2018 aí começou. A nossa história aí. É... Não tivesse me respondido no Facebook, né? É isso aí, né, galera? Lá é a cidade de Mariloche. Isso aí seria mais um conteúdo pra membros de novo, né? Pegar e fazer um tour por lá. Conteúdo pra membros. É só ideias, né, galera? Mas eu vou botar em prática. O que eu falo pra vocês... Eu boto em prática, né? Acho que vocês já perceberam isso aí. Tá bom, meus amigos, queridos? E as montanhas? Pô, mas isso ali deve ser lindo demais e tal do Barilote, né? Na beirada do lago. Na beirada do lago. Galera do céu! Eu tô passando aqui agora, no domingo. Não sei que dia esses vídeos vão pro ar. Mas, ah... Agora são duas e meia da tarde. Eu ainda tô sem almoço. Tô com muita fome. Meu café da manhã foi só duas média luna doce. E um copão de café com leite. Não comi mais nada até agora. Tô com fome. Tem horário. Tô com fome. Tem horário. E... Acho que eu vou dar uma paradinha nesse caminhão assim que eu terminar de descer essa... Essa descidinha aqui. E daí, ó... E daí eu vou fazer um lanchinho ali na cozinha. Tomei um pedacinho de mortadela. Tem uma maçã ainda que tem que dar jeito nela ainda. As montanhas lá na frente. E daí eu vou seguir andando aí que... Tá complicado a situação. Tô com muita fome. Nossa senhora. É complicado. Eu não filmo mais o painel, tá, pessoal? Porque... Às vezes a galera aí... Dá um puxãozinho de orelha. Mas é pro bem. Eu entendo que é pro bem. O pessoal não faz por mal. Mas... A respeito da velocidade que o cara anda e... Aquela vez um cara veio questionar que eu andava muito perto. Cara, do céu. Eu sei que vocês não fazem por mal, mas... É que nem aqui, ó. Eu tô olhando pra pista, gente. Eu sei mais ou menos como é que o meu telefone trabalha aqui. E eu sei a altura da câmera. Dá umas olhadas também, às vezes, pra câmera. Então, a... Parei de filmar painel aí. Velocidade, essas coisas. Só o dia que o cara quiser fazer um conteúdo de mecânica e coisarada aí. Detalhes técnicos eu falo sempre. Aí eu volto a mostrar o painel aí. Olha a neve aqui do lado. Não deu pra ver. Tá bom, pessoal? Ai, ai. Primeiro descanso que tiver, eu vou parar esse caminhão, hein. Tô com muita fome. É complicado, galera. Vocês viram que lá atrás, no comecinho desse vídeo aqui, eu embaralhei a língua? É, isso aí é fome. A cabeça começa a ficar meio travada. Aí minha esposa sabe bem eu mandando áudio pra ela de madrugada. Às vezes, tem lugares que não dá pra parar. Ela sabe bem. Ela me conhece tão bem que qualquer palavra aí, até o tom de voz que eu falar diferente, ela já sabe. Ela, às vezes, já me respondia, amor, para comer. E daí eu nem perguntava mais pra ela, como é que tu sabe, amor? Porque ela conhece, né? Conhece a pecinha, já sabe bem como é que... Como é que eu sou, aí... Me conhece muito bem. Ali, ó, cada vez mais perto. Aqui o acostamento é meio apertado pra parar, mas logo tem uns descansos ali pra frente que eu sei. Aqui já tamo, ó, quase que chegando na civilização. Olha isso aqui. Olha que bonito. Presta atenção nas árvores, no formato das árvores. Olha que bonito isso aqui. O Shake viu isso aqui de cima, né, gurizada? O Shake tava no Chile, aí. No sábado. Talvez tá lá ainda, talvez ele fez algum vídeo pro canal. Shake Trader Pro. Meu Pro fiz. O Shake era motorista em B-Train também, né? Acho que é por isso que ele é. Ele é ligado no movimento, aí. Abraço aí pra todo mundo do EAD. Se estiver assistindo aí. Chama no game! Fala, pessoal! Eu sou o Shake. Iniciando mais um vídeo da rotina do Trader. É isso aí, né, Shakeão? Abraço pra ti, meu querido. Abraço também pra Nova Futura. Aí a galera da corretora também. Que a gente trabalha. E vamos indo devagarzinho, pessoal. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Já fica de olho no próximo vídeo, que ali embaixo tem um lago. Eu vou passar quase... Quase dentro desse lago aí. Esse lago também vai dar muito vídeo aí. Quero mostrar pra vocês. Fiquem atentos ao próximo vídeo aí do canal. Vou encerrando esse vídeo aqui já na peradinha do lago aí. Tá bom, pessoal? Abraçando o capa seca aí. Bora divulgar aí, galera. Bora divulgar. Vamos fazer esse trem bombar aí. Tá bom, pessoal? Fechou? Abraço!